Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal Gensimário comigo, João Francisco. E a galera aí pediu para mim que está falando sobre o Caixa Tem, que agora ele pediu uma atualização e a turma está querendo saber se essa atualização, só quem deve fazer é quem vai receber o auxílio emergencial ou se todos que usam o Caixa Tem vai ter que fazer a atualização. Pois é galera, o vídeo aqui rapidinho, já a dica aí como foi a galera que pediu para estar fazendo esse vídeo. Aqui a dica rapidinho, a atualização do Caixa Tem todos tem que fazer, todos tem que entrar aí no aplicativo Caixa Tem e clicar lá, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês como que eu estou fazendo e atualizar porque você que não tem direito de receber o auxílio emergencial, mas futuramente quem não tem direito obviamente que porque trabalha a carteira assinada, futuramente você vai precisar de sacar o seu FGTS que está sendo pelo Caixa Tem, você vai sacar o seu seguro desemprego que também está sendo recebido pelo Caixa Tem quem tem direito aí é o PIS, também está sendo pelo Caixa Tem, a gente não sabe aí como que o governo comporta nesse negócio do aplicativo, se ele está dando para atualizar agora, eu acho melhor atualizar agora não esperar para depois, ah quando eu precisar usar que eu vou cadastrar, vai que não tenha mais a opção vai que você não consiga e vai que é mais burocrático, tentar fazer a atualização bem depois e não agora então, já que a galera pediu, eu estou falando aqui rapidinho e vou mostrar para vocês como que faz para atualizar é muito simples, é muito rápido, fácil, então vamos lá para o aplicativo aí galera, já estou aqui dentro do aplicativo Caixa Tem, faz o login com CPF cadastrado e com a senha de sua escolha isso todo mundo já sabe, o Caixa Tem pode observar que ele agora tem muitas opções ele está bem diferente, está bem mais completo do que a primeira versão, todo mundo recorda isso e se vocês quiserem que eu falo sobre as outras funções galera, é só dar olhinha e deixar aí nos comentários que eu faço um outro vídeo falando das outras funções, tá, mas vamos aí para o principal do tema do vídeo de hoje que é a atualização do cadastro, pois bem, no meu aplicativo ele aparece aqui como o primeiro atualize seu cadastro e a galera aí está em dúvida, só quem tem que realizar esse cadastro, se é quem vai receber o auxílio emergencial ou se todos que usam o Caixa Tem tem que cadastrar eu aconselho que todos que usam o Caixa Tem fazer o cadastro aqui, independente se tem direito ou não do auxílio emergencial porque o Caixa Tem ele está sendo usado pela Caixa é um aplicativo da Caixa e pela pandemia eu acredito que após pandemia também ele vai continuar sendo usado para aí o saque do FGTS como eu já comentei do seguro desemprego do PIS e outros direitos que o trabalhador tem que receber ou fazer o saque para evitar aglomeração nas Caixas que a gente vê aí que não está acontecendo mas está aí o aplicativo, então vamos lá você vai clicar em atualizar seu cadastro aí vai ter essa aqui, essa mensagem para você a tradição em segurança rendimento é uma conta, poupança, caixa seu dinheiro o seu dinheiro pode ir mais quando é depositado na poupança aí você clica em próximo ele te dá aqui, Caixa Tem como valor que você quiser próximo em breve tem acesso a produtos da Caixa como empréstimo está uma propaganda aqui da Caixa você vai clicar aqui embaixo nesse Li Concordo se quiser galera, ler os termos é muito importante você tirar um tempo e clicar nos termos e ler todinho para depois não saber, falar que não sabia e ele pergunta que ia ser um cliente top no meu caso ele pediu ser um cliente top se para vocês galera para vocês aí que estão vendo esse vídeo se você está fazendo esse cadastro pelo auxílio emergencial deixa aí nos comentários o que apareceu aqui nessa tela para você que para mim apareceu eu quero ser um cliente top aí talvez porque eu não tenho direito ao auxílio emergencial e aí talvez a galera que tem direito ao auxílio emergencial aparece uma outra mensagem aqui então para a gente ficar sabendo e interagir deixa aí nos comentários o que apareceu para você nessa tela aqui agora eu vou clicar quero ser o cliente top aí ele fala antes de começar por favor precisamos que você confirme e ajuste algumas informações para enviar o seu documento aí ele pede para ter logo os irmãos para adiantar para não perder muito tempo e entendi vamos lá ele pede as permissões aqui para tirar foto você vai dar todas as permissões aí galera essa parte aqui eu deixei embaçada porque são dados pessoais meu tá essa parte aqui falar para vocês são pedindo o endereço ele está perguntando se o meu endereço está correto aí você vai conferir se o seu endereço estiver correto você vai clicar para a próxima etapa eu analisei aqui está tudo certinho porque como você já fez um cadastro ele quer saber se você precisa atualizar se mudou de endereço alguma coisa assim então está correto você clica embaixo ele aqui na segunda etapa pede nome número da sua casa eu vou completar porque não está e clica próximo aí essa etapa aqui eu posso deixar aparecer para vocês está perguntando você nasceu no Brasil aí você vai colocar sim ou não eu nasci e próximo agora ele aqui está perguntando por favor agora precisamos saber um pouco sobre a sua renda e patrimônio para informações que ajudam a oferecer produtos adequados para você beleza então vamos lá entendi ok onde você de onde você de onde vem a maior parte de sua renda aqui tem opções agora se tiver se você encaixa em uma parte que não tem opção aqui vocês tem que colocar uma dessas opções aqui galera que não tem como inventar outra ou criar outra não está perguntando aqui a primeira resposta eu tenho renda formal trabalho de carteira assinada ou serviço público ou sou aposentado pensionista se você encaixar nessa aí você vai clicar aí a segunda opção é eu trabalho por conta própria tenho um trabalho informal ou sou autônomo se for essa você coloca essa aí ou a terceira que está aqui recebo somente benefício do governo ou estou sem renda que no caso acredito que aí a maioria das pessoas que vão receber o assílio imunicial vai ter que escolher essa última opção aqui beleza o que me encaixa é a primeira não esqueça galera de se você chegou até aqui nesse vídeo deixar os seus comentários compartilha esse vídeo para outras pessoas e eu convido a vocês de estar participando aqui do canal Jessi Mário se inscrevendo no canal ajudar o canal a crescer e eu incentivar a colocar outros conteúdos beleza então continuando aqui ele pediu como eu falei que eu sou trabalhador de carteira assinada ele pediu a minha renda aqui se você é empregado com carteira assinada você pode preencher com o valor de seu salário bruto então eu vou colocar aqui não é o meu salário certo não mas vou colocar aqui coloquei 1600 a quanto você a quanto tempo você tem casa não a quanto tempo você tem essa renda aí você vai escolher essa aqui essa parte galera porque no caso eu estou fazendo da minha que eu não não é para o auxílio emergencial tá entenda a galera que é para o auxílio emergencial vai continuar mas é de outra forma esse aqui é para a galera que não tem direito ao auxílio emergencial mas tem que fazer o cadastro a si mesmo por isso que eu estou mostrando aqui só para você entender esse vídeo de hoje é 3 anos ou 4 anos acho que eu tenho mais de 4 anos na empresa acho que é isso mesmo se não tiver está beirando próximo se você tiver dúvida dessas questões você olha na sua carteira procura no contra-cheque beleza qual a sua profissão auxiliar vendedor agente administrativo proprietário trabalho no construção civil não tem o que eu faço então outros próximo seleciona a sua profissão mandou colocar a minha profissão então agora eu vou digitar motorista aí tem umas opções aqui motorista de transporte de carga motorista de transporte de passageiros vamos colocar de transporte de carga próximo você possui patrimônio galera esse patrimônio aqui pode ser uma conta poupança que você tem lá um rendimento tem um valor lá guardado pode ser o seu veículo pode ser a sua casa qualquer um um valor que você seja móvel ou imóvel você coloca aqui eu vou colocar aqui sim que eu possuo um patrimônio e próximo ele colocou o valor do patrimônio eu vou colocar aqui a minha moto 5 mil reais essa parte aqui galera vou deixar também embaçada porque ele está dando uma confirmação aqui de um de um as dados pessoais meu ele está pedindo para mim confirmar os dados que eu preenchi abaixo meu endereço minha renda tempo de trabalho meu patrimônio beleza essa etapa aqui galera eu acredito que tanto para quem não é auxílio emergencial como para quem é auxílio emergencial vai chegar nessa etapa aqui única entendeu todos todos os dois vai passar nessa etapa aqui de mandar documento não importa se você está atualizando cadastro para auxílio emergencial ou não então você vai escolher que a primeira etapa é o foto de um documento e a segunda é a foto do seu rosto beleza então vamos lá continuar com as fotos aqui ele pede a opção de qual foto você quer enviar se é do sua identidade ou se é sua carteira de trabalho quem tem a carteira de trabalho envia ou perdão se é sua RG ou sua carteira de habilitação eu vou optar pela minha carteira de habilitação tá galera então cliquei aqui que eu quero tirar a foto da minha habilitação a CNH clica continue aqui ele vai dar orientação lê com atenção algumas dicas importantes ele vai dar a orientação de como fazer de como fazer essa foto né o documento deve estar aparecer por inteiro pá 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 então você clica entendeu ele tá mandando tirar a foto com o documento aberto ou seja tem que ser inteira eu vou dar um pulo nessa parte galera e já volto com você depois que eu enviar a foto tá novamente ou se tá tudo certo você clica em tudo certo beleza a primeira foto do documento já foi agora ele vai pedir uma foto do seu rosto você clica em continua vou dar um pulo aqui de novo pra enviar a foto depois já beleza galera tá aí foi enfiada a foto com sucesso tá verde aí tá vendo o tracinho verde então você vai clicar agora continuar foto recebida com sucesso aí ele vai agradecer obrigado pelas informações agora é só aguardar quanto a análise for concluída você receberá uma notificação aqui no caixa tem fique tranquilo não precisa procurar agência ou seja vai ser dentro do próprio aplicativo ele vai te dar uma mensagem que tá tudo ok se precisar recadastrar de novo você recadastra se não precisar tá de beleza e pronto você não vai ter dor de cabeça nenhuma daqui futuramente se não tiver uma outra atualização onde você precisar usar você já tá tranquilo é melhor do que esperar eu não vou usar a caixa tem agora eu vou deixar pra fazer a atualização quando eu for usar e não conseguir ter dor de cabeça então se é coisa do governo não dá mole vamos atualizar todo mundo que tem direito ou não tem direito espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que esse vídeo seja útil pra vocês e eu peço aí que vocês compartilhem pra mais gente tá vendo se inscreva aí no canal se não for inscrito pra ajudar o canal a crescer e deixe os seus comentários aí de alguma dúvida de alguma sugestão de um elogio ou até mesmo de uma reclamação é muito bem-vindo aqui no canal ok e a mensagem final do aplicativo já recebemos suas informações muito obrigado por atualizar essas informações estão analisando seu pedido clica ok e pronto o aplicativo volta pra página inicial de novo e agora é só aguardar a resposta da análise o que vai dar e quando essa resposta chegar galera dependendo aí dos comentários da turma das visuações eu faço um novo vídeo e ponho aqui no canal pra vocês beleza então agradeço a audiência de todos e espero vocês até no próximo vídeo fui tchau tchau